Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje o tema será let's celebrate, vamos celebrar ou vamos festejar, ok? O ano se inicia com o ano novo, certo? Então nós iremos falar sobre o New Year's Eve, a data do ano novo é January 1st, ok? 1º de janeiro. O que é que nós temos a respeito do ano novo? Ele significa esperança, renovação e mudança. Existe uma expectativa por parte das pessoas de que esse movimento celebra o abandono do que não precisamos mais com a chegada de algo novo e de realizações. Por esse motivo, diversas pessoas costumam fazer listas de que pretendem iniciar e conquistar nessa nova fase. Então, nós vemos que a primeira data que nós estamos falando hoje é o ano novo, um tempo de renovação, de mudança, que as pessoas acreditam que vai iniciar o ano, né? De uma forma diferente. Ainda sobre o ano novo, nós temos a véspera de ano novo, também chamada de réveillon, e é celebrada no último dia do ano, dia 31 de dezembro, ok? No caso aí, na virada de ano. Note que o termo francês réveillon faz referência ao verbo réveiller, que significa despertar, acordar ou reanimar. A grande comemoração, na verdade, acontece esse dia em diversas partes do mundo. Fogos de artifício enchem os céus e multidões se aglomeram para esperar a chegada do ano novo. A próxima data é Valentine's Day, no caso aí, o dia dos namorados. No mundo inteiro, na maioria dos países, ele é comemorado no dia 14 de fevereiro, February 14. O Valentine's Day, ou dia de São Valentim, é comemorado no dia 14 de fevereiro nos demais países, ok? A ocasião conquistou maior popularidade nos Estados Unidos, mas São Valentim foi um sacerdote italiano condenado à morte para defender o direito de soldados do Império Romano se casarem, no século III. No caso aí, nós temos a história de São Valentim, né? Apesar dele ser muito comemorado nos Estados Unidos, nós vemos aí que a história aí começa na Itália, ok? O Imperador Cláudio II acreditava que soldados que tinham uma união estável eram piores em combate e não apresentavam bom desempenho, então decidiu proibir os matrimônios. Ainda sobre Valentine's Day, sobre o dia dos namorados, encarcerado, ele se aproximou, se apaixonou por uma mulher e em uma das cartas de amor teria assinado do seu Valentim. Por isso, ao escrever um cartão de Valentine's Day, o gesto inspira os namorados de todo mundo e a data é comemorada em diversos países, como Canadá, Itália, Reino Unido, Suécia e Japão. No Brasil, ele é comemorado em 12 de junho, aí no caso a data, June 12. A próxima data é o Carnaval, vocês veem aí uma imagem de um desfile de escolas de samba, ok? Ele é comemorado aí entre fevereiro e março. Ao longo do século XX, uma série de ritmos e danças passaram a fazer parte do Carnaval Brasileiro. Atualmente, ritmos como o samba, o maracatu, o frevo são símbolos. O Carnaval transformou-se na principal festa popular brasileira a partir da década de 1930 e atualmente conta com os blocos de rua que acontecem nos grandes centros do país, assim como os desfiles de escola de samba. Nós temos aí também duas imagens. A primeira, ela retrata o Carnaval de rua, ok? Geralmente aí no Nordeste, né, eles comemoram bastante o Carnaval de rua. Esse segundo aí é o Carnaval de Veneza, onde eles fazem, é muito conhecido pelo festival de máscaras, ok? Eles se vestem, né, com roupas muito coloridas também e usam máscara no Carnaval de Veneza, que fica na Itália, ok? A próxima data, ela não acontece, não é comemorada no Brasil. Nós chamamos de St. Patrick's Day, o dia de São Patrício. É comemorado no dia 17 de março, em inglês, March 17. O St. Patrick's Day, ou dia de São Patrício, é uma festa de cultura irlandesa que se expandiu para vários países do mundo a partir da imigração irlandesa. A festa acontece no dia 17 de março, data em que se lembra o aniversário da morte de São Patrício, o padroeiro do país europeu. Atualmente, esse é o maior e mais festejado feriado da Irlanda. E aí vocês veem na imagem, eles se vestem de verde, né, até porque eles acreditam que a cor verde relacionada a alguns símbolos traz sorte para a população. Ainda sobre o dia de São Patrício, St. Patrick's Day, nós temos alguns símbolos que são relacionados a essa festa, né? Além da cor verde, existem símbolos que se repetem ao longo dessa festa. Veja quais são os principais. Nós temos a Cruz Celta, que é relacionada à religião. Nós temos o Trevo de Três Folhas, que simboliza sorte, né? Leprechauns, que são os duendes. Geralmente, eles são ruivos e se vestem de verde, até porque essa aí é uma característica muito grande deles, né? Os irlandeses, a maioria deles são ruivos. E o pote de ouro no fim do arco-íris. É uma crença que eles têm de que existe um pote de ouro ao fundo do arco-íris. Então, essa aí é a comemoração de dia de São Patrício, St. Patrick's Day. Easter é a Páscoa. Nós comemoramos aí de março para abril, né? Às vezes em março, às vezes em abril. A Páscoa é uma celebração do calendário religioso cristão, em memória à crucificação e à ressurreição de Jesus Cristo, segundo algumas crenças. A celebração cristã inspirou-se em uma comemoração judaica chamada Pesat, que acontecia na mesma época em que Jesus supostamente foi crucificado e ressuscitou. Uma característica bem conhecida da Páscoa é o fato de sua celebração ser móvel, ou seja, ela é realizada em uma data diferente a cada ano. Os critérios usados para definir a data foram estabelecidos pelas autoridades da Igreja Católica durante o Conselho de Nicéia, realizado no século IV d.C. A próxima comemoração é Independence Day, independência, o dia da independência. Nós temos ali, os Estados Unidos comemoram dia 4 de julho, 4 de julho, e no Brasil nós temos 7 de setembro, em inglês, 7 de setembro. Em 4 de julho, comemora-se a assinatura da declaração de independência, marcando a independência americana do domínio britânico. O documento foi assinado em 1776 na Filadélfia. O 4 de julho é um dos feriados mais importantes para os americanos e é celebrado com desfiles e festas familiares. Aqui no Brasil, nós também temos o desfile de 7 de setembro, e várias escolas participam com fanfarras, com desfiles. Mas nos Estados Unidos, eles também comemoram, fazem diversas atividades durante esse dia. Piqueniques, passeatas também, enfim. St. John's Day, nós temos aí o dia de São João, mais comemorado no Brasil, né? Acontece aí entre junho e julho. É uma festa famosa no Brasil, mas que na verdade tem suas origens na Europa. A festa junina, ou June Festival, marca o solstício de verão no hemisfério norte. Além disso, era uma forma de os camponeses agradecerem pela colheita. E aí vocês veem na imagem, né, as pessoas dançando quadrilha, que é uma dança típica exatamente do São João. Ai, voltei. St. John's Day, ainda sobre o dia de São João. Até então, a data era considerada pagã. Com o tempo, a celebração ganhou um caráter cristão, e passou a ser uma forma de também homenagear São João Batista. Por isso, também conhecemos a festa junina como festa de São João, St. John's Day, ou Feast of St. John, em inglês. E aí vocês veem na imagem as comidas típicas desse evento, né? No caso aí, as festas juninas. Halloween, essa é uma data que nem todo mundo comemora, ok? Dependendo aí da sua crença, nem todos comemoram, porém, nós, algumas pessoas, né, comemoram. A palavra Halloween é uma previação da expressão All Hallows, Eve, pela junção das palavras Hello, que significa santo, e Eve, que significa véspera, pois ocorre no dia anterior à celebração do dia de todos os santos. O Halloween, ele é comemorado no dia 31 de outubro, e a data em inglês é October 31st. Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte. Foi trazida por imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa é o maior sucesso. As crianças usam fantasias e batem nas portas da casa, dizendo a tradicional frase do seu travessura, em inglês, trick or treat. Ainda sobre o Halloween, acreditava-se que no dia dos mortos, se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por esse motivo, as pessoas se fantasiavam, e a festa era repleta de artefatos sombrios, com o intuito de se defender desses maus espíritos. Mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento, e daí surgiu o nome Dia das Bruxas. Durante o Medievo, os curandeiros eram considerados bruxos, e por se posicionarem contra os dogmas da igreja, eles eram queimados na fogueira. Vale também lembrar que aqui no Brasil, o Dia das Bruxas, ele é conhecido como o Dia do Saci, já que é um personagem folclórico, né, do nosso país. Então, ao invés de Dia das Bruxas, as pessoas colocaram o nome local como o Dia do Saci, ok? Thanksgiving é o Dia de Ação de Graças. Aqui no Brasil, nós não comemoramos, porém, é muito forte aí nos países, né, do norte global, ali no caso, Europa, América do Norte, ok? O Dia de Ação de Graças, em inglês, Thanksgiving Day, é comemorado em todos os anos, na quarta-feira, quarta-quinta-feira de novembro. Apesar de não ser muito popular no Brasil, nos Estados Unidos é feriado, sendo quase tão importante quanto o Natal. O significado de Ação de Graças, em inglês, Thanksgiving, é agradecer. Assim, esse é um dia de agradecimento, em que as famílias se reúnem e recordam, com gratidão a Deus, as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. E aí vocês veem na imagem ao lado, né, uma mesa posta, em que as pessoas compartilham alimentos, né, e celebram essa comemoração aí, de Dia de Ação de Graças. Christmas é o Natal, no caso, a nossa última data comemorativa, ok? É comemorado dia 25 de dezembro, em inglês, de December 25. Atualmente, o Natal é celebrado em quase todos os países do mundo. Independente da religião, praticamente todas as pessoas celebram essa comemoração à sua maneira. As festividades dessa data comemorativa começam na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, quando a família se reúne para a ceia, trocam presentes, mensagens de afeto. Finalizamos aqui as nossas celebrações e vamos para o exercício, ok? Nós temos apenas uma questão. Vocês vão relacionar os feriados com a data correspondente. Nós temos ali o primeiro, Valentine's Day, que é o dia dos namorados. Letra B, Halloween. Letra C, Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. E na letra D, Independence Day, dia da independência. Nós temos a data, a quarta, quinta-feira de novembro. Nós temos ali, quatro de julho e sete de setembro. Quatorze de fevereiro e trinta-hão de outubro. Então, quais são as datas que correspondem a cada um, a cada uma dessas celebrações? Agora ali nós temos as respostas, ok? E na letra C, nós temos Thanksgiving, o dia de ação de graças, na quarta, quinta-feira de novembro. Nós temos ali na segunda, a letra D, é o Independence Day, dia da independência, né? Quatro de julho e sete de setembro. Na letra A, nós temos o dia dos namorados, que é Valentine's Day, dia quatorze de fevereiro. E para finalizar, o Halloween, que é 31 de outubro, ou October 31st, letra B. Ok? Finalizamos a aula de hoje. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto